Boas, boas pessoal, André Oliveira, Brasileiro da Europa, Caudaça da Rainha. Olha aí, quem pensa que aqui é tudo muito calmo, é interior, olha o movimento sábado. Temos música aqui hoje. Quer ver? Olha o movimento que está aqui hoje. Praça da Fruta, olha quanta gente. Para quem não sabe, essa praça aqui da fruta existe há mais de 500 anos, ou 500 anos, esse movimento aqui da Praça da Fruta. E é todos os dias, menos domingo. Porque no Brasil a feira vai um dia por semana em cada local, né? Essa praça fica todos os dias, olha que movimento aqui. Por isso é que eu falo. Quem não conhece Portugal, quem nunca veio, quem nunca estudou Portugal, quem nunca... Não deve falar o que não sabe, não deve escrever o que não sabe na internet. Há muitas pessoas, até em vídeo, dizendo que Caudaça da Rainha é muito parado, é um local muito pacato. E ao contrário. Olha só, movimentação. E é assim todo sábado, aliás, quase todo dia, né? Mas dia de semana as pessoas vão trabalhar, é óbvio que o movimento é um pouquinho menor, né? Deixa eu passar aqui. Eu estou sem estabilizador, porque eu não saí para fazer vídeo hoje. Foi meio de improviso. Aí, ó, movimentação. Vou dar um abraço para o amigo Everton, que esteve comigo lá no Porto, Braga. Também a C. Tassi também. Obrigado aí pelo carinho aí no norte do país. Lembrando, pessoal, que o Everton agora representa a O Imóveis no Porto, lá no norte. Norte todo, Braga, Porto. E se você quer comprar seu imóvel, é só falar comigo, a gente organiza as coisas lá no norte. Olha aí, ó. Tá vendo? Pessoal, para todo mundo aí, um bom fim de semana. Aproveitem. Hoje o dia está fechado, achei que fosse dar sol da praia. Ontem em Lisboa fez 38 graus. Não, ontem fez 32. Antes de ontem no Porto estava 38. Eu pensei, bom, fim de semana vai dar praia, né? Está fechado. Acontece. É sempre assim, quando a gente trabalha tem sol. Chega fim de semana. Fecha o tempo, a musiquinha aí. Valeu!